O governo do estado já anunciou uma força-tarefa para ajudar em possíveis resgates. São 12 mil homens em todo o estado que vão estar de prontidão, alguns deles de plantão na virada do ano e outros de prontidão em casa para qualquer problema. Homens do corpo de bombeiros e também da defesa civil. E eu estou falando aqui dos 645 municípios do estado de São Paulo, muitos deles em atenção por conta das fortes chuvas. Além disso, o governo do estado alerta a população que nos sites dos bombeiros, da defesa civil e também nos sites oficiais do governo do estado, vão ser emitidos alertas de acordo com a gravidade, de acordo com as chuvas. Se elas forem muito fortes, os índices pluviométricos, tudo isso vai ser acompanhado de perto pelo governo e vai ser tentado passar para a população nessas horas de virada. Então é importante as pessoas ficarem atentas, curtirem sim esse último dia do ano, mas sempre atentas com a chuva. Começou a chover, ficar esperto se estiver em pontos de alagamento ou em costas. Muita atenção nesse último dia do ano é o que pretende passar para a população o governo do estado de São Paulo.